Tá, beleza. Agora vamos para o nosso último colosso, hein. Aquele lá. Deixa eu olhar no mapa. Deixa eu ver onde ele tá. Ele deve estar nesse canto aqui, ó. Porque ali eu já fui. Nessa área aqui também eu já fui. Ou pode estar nessa lagoa aqui, ó. Mas eu acho que não. Espera aí. Toda vez eu mexo na qualidade. Não adianta nada. Sempre tá travando. Não adianta nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. aqui. Só tem uma também. Ó, posso fazer o cogumelo. Não tá segurando nada. Será que eu tô indo pro caminho errado? Tomara que não. Tá, eu vou pra lá. Ah, é. Frecha. Eita, que susto. Não, calma. Eu levei susto, meu. Tem como melhorar minha roupa? Não. Eita, calma. Meu Deus. Eu não salvei. Sai, mulher. Deixa aí se vir. Tá, calma. Calma, respira, mulher. Agora salva. Vou salvar aqui porque, nossa, ia dar muita merda. Olha só, ia voltar lá onde eu comecei o vídeo. Tô com a vida baixa ainda. Tchau, 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 tchau. Ah, ele me acertou ainda Então não tem espaço Merda Eu não posso deixar essa espada quebrar Não, ela está de boa ainda Eu tenho que ficar de olho nela Estou no caminho certo Acho que estou Será que o último aquele dragão gigante lá que passou Pode ser, né Merda Esse bicho está me matando Vou salvar aqui de novo Tem que achar Aquele negócio que tem um mapa Acho que tem um caminho aqui Ó Eu não acho o tempo certo Eu mato Mas ela me infere também Opa, que barulho foi esse É o mapa Será que é o mapa ali? Não, né, não É? Não, não Tô chegando em algum lugar, hein Salvar de novo Opa, tem uma caverna ali Aqui o mapa, achei Agora sim Eu preciso de mais um mapa ainda, hein Não tem nada aqui, não Eu vou dormir, pra descansar um pouco Espera aí Calma Sabia Que é por aqui Ué Ó, pelo menos eu não sei, Arten Aconteceu Espera Será que tem que passar ali? Ó, tem um negócio ali em cima Calma Calma, tô tentando entender Meu Deus do céu, você vai morrer, você vai morrer Não O jogo quase me matou Ah, mais uma parte do mapa Caramba Caramba, essa parte aqui é gigante A gente tá dando maior lesão mesmo Pelo jeito eu tô no caminho muito certo O que que vai me dar agora? O que que vai me dar agora? Guarda Tem como subir? Pior que tem, velho Mas, será que é pra subir mesmo? Eu não sei Pior que tem Ah, mas deixa eu consertar aqui Ah, mas deixa eu consertar aqui Vou salvar Vou salvar Tava até esquecendo Pelo jeito não tem nada aqui Pensei que eu ia achar o último colosso Eita, esses aqui são diferentes Vou digital Pior que vocêcale Tip, argumento Que isso Que isso É Que isso Duca Que isso Eu acho Dá Porque o Então como é que eu abro esse negócio? Deixa eu olhar no mapa Tá, eu acho que ele deve estar por aqui, ó Pera aí, qual o caminho certo? É aqui, né? Caramba Tá, pera aí É por aqui Vou pular Meu Deus Vem com o vento ao contrário, né? Opa! Achei o último Olha o bichão aí Tá, pera aí Não tô vendo nada Meu Deus Que medo Até travou o jogo Ah, eu vou morrer Segura 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 Meu Deus Meu Deus Tá, pelo jeito eu vou ter que subir lá Tá vendo? É isso mesmo Cadê ele? Deixa eu recuperar minha vida Eu acho que é isso mesmo Vou ter que esperar ele passar aqui perto Aí eu pulo nele Tipo agora sim, né? O que ele tá fazendo? Tá, calma aí Recupera mais sua vida Mano, que negócio alto Tá, agora é só esperar Eu acho que é isso Eu não tenho certeza Tem como chamar ele, não? Ó Vem ele Calma Vai, 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 moça Vai Que Agarra Meu Deus Deu errado Não Deu errado Deu errado Não Não Agora Vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Não Que merda Cheguei muito perto Quase deu certo Ah Escureceu Agora Escureceu Agora já era Ah, não Ah, não Caso Oh Deu errado em Se não Se não Lord O que é isso? O que é isso? Cara, será que o único jeito de fazer subir nele é daquela forma? Tá, eu não posso ficar aqui no meio Tá, eu vou lá de novo Aqui em cima, o que que tem? Merda Antes ele tava de boa, agora tá atacando Não tem nada demais aqui Ou tem? Peraí, tem sim Mano Tá, o que acontece? Ó, acontece um negócio ali, agora eu tô entendendo Amanheceu de novo Tem que achar os outros Ali ó Descansa Agora corre Merda Eu fui no fogo Esconde, fica escondido aí Ali ó E aí E aí Aí Já tem mais Ah meu Deus, só esconde, 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 esconde Deve ter mais né Merda Tomei dano ainda Então, não sei o que adiantou aquilo ali Mas eu vou ter que voltar lá É aquele esquema, esperar ele passar Merda Onde estava o negócio Nossa, muito longe O começo ele estava bem de boa Agora ele está bem nervoso Ah não, bicho Sai Sai Agora é o último, gente Tem que conseguir Descansa Tem que ter como salvar, não tem Eu entendi aquele negócio que eu levantei lá Tipo assim, não serviu pra nada, né Eu perdi vida ainda Segura, morreu Não, morreu não Quase morri Tá, onde tem os negócios? Acho que tem um aqui, não tem? Tem Meu Deus do céu Descansa Calma Meu Deus Tá, aqui já foi Nossa Que que é isso, gente Vai mulher, vai Que que é isso, gente Então tem que ficar em pé Calma, segura, segura, calma Vai dar tudo certo Calma Meu Deus do céu, que nervoso que dá esse jogo Não tem que ficar Agora, hein. Vai. Agora falta mais um. Será que tá onde esse outro, hein? Acho que na cabeça não tá. Pode tá no rabo. Nossa. Ó, mas aí vai ser rabo, hein. Pera. Tem que esperar o momento certo pra ir lá. É lá mesmo. Tá, vou ter que esperar o momento certo me correndo. Cheguei. Calma, só mais um É, pelo jeito tem outro, né? Merda sua Esse deve estar perto da cabeça dele Não Dei muito mole agora Faltando um pouco, só faltava um Será que tem que fazer alguma coisa aqui? Tá, vamos ver ali Mas eu acho que não Acho que tem mais um nele Tem nada ali não Tem que subir nele de novo Essas mulheres são muito chatas Mulher não, não sei lá Essas fantasmas aí Tomei Eita Nossa, agora eu fui longe, hein? Só falta um É agora Tem que ser agora Deixa eu beber mais um negócio aqui Ok Tá, é agora, hein. Segura. Agora tem que achar. Será que tá na barriga dele? Pode ser. Toda hora. Ali. Não. Sobe, 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 sobe. Descansa, descansa. Agora. Isso. Meu Deus, é muito difícil. Vai, vai, vai. Mais um. Só mais um. Não. Cara, vira, bicho. Ele não quer virar. Vira, bicho. Ele não vira. Eu vou cair. Agora. Meu Deus, consegui. O mais fácil que teve foi aquele do touro lá. Ele é bem de boa. Conseguimos. Jesus. Certo. Vira, bicho. Certo. Vira, bicho. É. Vira, bicho. Tervas, tchau. Vira, bicho. Vira, bicho. Opa, o que é isso? O lobo ficou gigante, né? hadis Interagir Tá O jogo acabou Mas só que não tá na versão Inteira ainda Tem mais uma parte aqui Eu acho que depois eu vou explorar essa parte É isso Quem gostou deixa um like e se inscreva no canal Beleza? Valeu!